Jeff, boa noite, Mestre. Boa noite, Jeff. Na sua opinião, qual a influência do programa de investimento na indústria apresentado pelo governo hoje para o mercado financeiro? Não depende da minha opinião, certo? O que você está me perguntando, quando você me pergunta qual é a minha opinião do efeito para o mercado financeiro, você está me dizendo como é que afetou o mercado. Não tem como saber. Aparentemente, um dos fatores que eles viram, aparentemente um pedaço do mercado, ele viu como negativo. Por isso, parte da pressão, aparentemente, é, porque não tem como dizer, você teria que perguntar para cada um dos envolvidos nas vendas e compras do mercado de hoje, aparentemente o mercado financeiro recebeu mal. Mas é assim, crise bancária nos Estados Unidos, que não existiu. O mercado financeiro recebeu mal. Evergrande, que ia quebrar, ia causar o subprime novamente, que não existiu. O mercado recebeu mal. Guerra da Ucrânia, que ia simplesmente acabar com a questão do petróleo, o mercado reagiu mal, o petróleo foi a 130 dólares e agora o mercado, agora o crise do petróleo está a 79, supondo o mais caro ali. Isso daí, guerra da Ucrânia ainda está acontecendo. Então, assim, eu não tenho como falar por eles, certo? Como o mercado vai receber ou não vai receber, tem que perguntar para quem está comprando e vendendo. O que eu posso dizer é que não vi, não tem nenhuma informação. Tem uma carta de intenção do governo. Tem um governo falando que a gente pretende gastar 300 bilhões através do BNDES e o Ministério do não sei o que vai botar tal dinheiro e vai falar mas de onde é que vem o dinheiro? Ah, então, não vai ser, não sabe se é do Tesouro, não sabe de onde é que vem aquele dinheiro, não sabe se emenda vai entrar ali dentro, não quer dizer nada, quer dizer zero até agora, certo? O mercado apavorou que o governo ia tirar o teto de gastos e não ia implementar nenhum tipo de controle para gastos. Foi implementado, acabou se fiscal. Então, assim, o mercado apavora para uma cacetada de coisa o tempo todo. Eu não sei por que o mercado vai receber X ou Y, só tem que perguntar para os caras. O que eu vejo nesse momento com relação ao real do que foi apresentado, foi apresentado zero. Foi apresentada uma carta de intenções e eu acho lindo. Olha, vou fazer pelo povo e bababá e não sei o que, mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É engraçado que é uma constante aqui, certo? Tradire e fare, cheimedso e mare. Entre falar e fazer, tem um mar, tem um oceano no meio, certo? Então, assim, a gente viu. 350 mil. O que eu vou acabar com o Campos Neto? O Campos Neto é o presidente do Banco Central ainda. Que eu vou baixar os juros na marca. Os juros estão baixando quando o Campos Neto e o Conselho do Compom diz que vai baixar. Que eu vou aumentar a gasto. Vai, manteve a meta de déficit zero. É isso. Blá, 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 blá. Sim, falar é mole para cair. Toda vez que falam as negras, o mercado desespera. Eu só, assim, reforço para querer dizer como o mercado vai reagir, tem que ver com eles. Eu não leio mente de ninguém, que dirá de um grupo gigantesco de pessoas. Mas, assim, até agora tem zero feito. Até agora você tem um discurso em palanque dizendo que vai fazer o que estão chamando aí de pano safra da indústria. Mas, até agora, é isso, assim. Vamos fazer. Vai ser aberto. Vai ser não sei o quê. Porque falaram que iam botar diversidade, botar um monte de mulher no governo e ponto. Botaram dez minutos e tiraram tudo já. Já tem duas, três mulheres só no governo. Certo? Falaram que iam fazer... Qual foi a outra? O PAC. O PAC vai ser feito também. O PAC não sei o quê e tal. E cadê? Não tem. É assim, blá, 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 blá. Vai bastante gogó. Parece que nego nunca viu político, cara. Certo? Eu fico assustado porque parece que nego nunca viu político. O cara falou que vai fazer. Ótimo. Mas, assim, ele falou que ia acabar com a fome no Brasil. Ele falou uma cacetada de coisa. Mas, calma lá. Tem uma coisa. Faz lá outra coisa. Consegui viabilizar o negócio. Então, assim, não estou vendo nada, nada de sólido ainda. Se não... Pode ver, assim. Hoje publicaram esse negócio dos 300 bilhões de investimento para a indústria. Não teve short. Não teve real sobre isso. Por quê? Porque não tem informação nenhuma. Tem ele com o panfleto. Vou investir 300 milhões. Sim. Sim. E aí? Esse mesmo governo falou. E eu não estou falando que é ele especificamente. Mas foi ele no caso. Esse mesmo governo falou. Que ia fazer a Abreu e Lima com 2 bilhões de dólares. Fez a metade com um atraso do caramba no tempo, gastando 20. Mas, assim, ele falou que era com 2. Ele falou. Não quer dizer piufas. Não quer dizer nada. Certo? Então, assim, como vai afetar o mercado? O mercado vai ser afetado. Como vai ser afetado? Como foi afetado pela crise bancária que não existiu? O Evergrande que ia quebrar o planeta e não existiu. A recessão dos Estados Unidos que não existiu. A recessão do Brasil que não existiu. Que ia virar Argentina, Venezuela. Então, assim, amigo, como o mercado vai reagir? O mercado vai reagir. Agora não tem absolutamente nada. Nada. Nada de sólido até agora. Não tem nenhum tipo de informação. Nem de onde vai vir o dinheiro para fazer o tal do plano safra da indústria tem. Então, assim, sim. É muito bonito. É que nem o governo falou agora há pouco. Ah, eu vou tirar a reoneração da folha. Tentou. E pau, tomou na cabeça e não conseguiu. Tentou de novo. E pimba na cabeça de novo e não conseguiu. É ótimo. Eu vou fazer, vou fazer. Não vai fazer. Não é assim que funciona. Então, assim, vamos ver o que acontece na vida real. Agora, ficar tomando decisão com base em um governante populista falou. Pô, pera aí, cara. Pera aí. Não dá. Certo? Então, assim, não sei como é que o mercado vai reagir. Aparentemente não gostou muito da ideia. Amanhã estava esse troque de ideia. Porque é com base no chute do chute do chute. Mas, até agora, a gente não tem qualquer informação vagamente sólida e confiável para saber nem de onde vem o planejamento de onde virá aquele dinheiro. Certo? A gente tem um orçamento a ser seguido. Olha, o plano é até 2026. Então, assim, gogou a garganta. Falar é fácil pra caramba. Fazer e implementar é outros 500. Vale a pena lembrar. Eu consigo citar quatro, cinco, seis momentos na minha cabeça, que eu citei aqui agora, de momentos que o mercado reagiu a algo que não aconteceu. Ainda estou esperando tributário e dividendo, que o mercado estava desesperado lá em 2018. Certo? Então, assim, olha, não temos absolutamente nada com relação a isso ainda. O como o mercado vai reagir, eu não tenho como dizer. Aparentemente, hoje não gostaram muito. Amanhã, vamos ver, vou ver a moidão de ideia. Certo?